O que é esse cara aqui? Sou parente da Mikasa, sou a caça. Ele tá me fedendo a bife, ele pegou a Mikasa. Cheiro de bife, cheiro de bife. Por que que eu não posso cheirar a bife? Que que tá acontecendo aqui? Eu sou melhor do que você. As crianças. Você não é melhor que eu. Eu sou melhor do que você. Você tem fogo. E eu sou um público. E aí, beleza, parceria? Eu tenho o Michael James aqui do lado. E aí, tudo bom, parceria? E aí, tudo bom, parceria? Sabe o engraçado? Já faz umas 10 horas que eu tô com esses caras pra dormir com draminhas. Tão alucinando. Faz uns 10 minutos já. Tá vendo, bicho? Cadê ele? Não, não. Nós só entra no sonho deles, porque nós pode. Mas é demônio. Ah, eu tô no sonho. Que caixa? Você não tem caixa? Que 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 caixa? Eu tô vendo, eu tô vendo. Tem um javali ali, desesperado. Tem um... É engraçado, né? Tem um passarinho ali. Chorão! 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 Essa galera é... Tá bom! É agressiva, né? Que violência! Você tá chorando? Que violência! Você tá chorando? Você é uma menininha bonita, não chora não. Essa galera. É... Ele... Ele não é estranho. Essa galera é meio diferente. A gente é meio diferente. O cara é um javali. Ele tá falando que a gente é diferente. E por que que você tem uma escrita no olho? Por que que você é um javali? Tatuai. E ele também. É que eu queria dançar. É que eu sou um demônio. Tangerina! 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 Olha lá, o cara gosta de porrada. Olha lá, o cara gosta de porrada. Olha lá, o cara gosta de porrada. Cês tão brigando? Cês tão brigando? Posso participar? Uma briga? Não! Não, eu tô ensinando. Ele adoro fogo. Ele pediu. Eu posso brigar com você? De dança? De fogo? Calma aí, mas... Você parece um demônio ou é impressão minha? Você parece um demônio, hein? Eu tô sentindo um cheiro estranho. Eu sou um demônio. Eu falei pra que ele já valia. Ai! Cai bolha daqui da... Ai! Eu caí de cima! Calma a boca! Eles tão soltando spoiler. Nossa, mas é um demônio mesmo. Sentiu o seu cheiro de demônio? Cê sentiu meu cheirinho? É... Coffee da Boticário. Coffee for Men's da Boticário. Nossa, mas você é bonitinho, hein? Comprei por R$190,20. Eu tenho conta na Boticário. Se quiser eu posso comprar um pra você. Cê tem aquele livrinho que dá desconto? Tenho, eu tenho esse cupom. Posso pegar um sabonete. Sabonete vegano. Cê quer me vender o perfume ou beijar na boca? Eu tô em dúvida agora. Quero lutar com você. Quero lutar com você! Cê tem que ser... A gente tá conversando com alguém... E tem uma Ashira conversando com o cara que matou. Ué? Ué? É a sua essa. Tá aqui, ó. É por isso que cê não consegue, amor. Você para com isso. Quer dizer, isso aqui é sua. Por isso que a minha é sujinha, né? A sua é branquinha. Que ó, o fogo. Que qualidade boa. Olha esse fogo aqui. Qualidade horrível. Percebeu, não? Qualidade de merda. Não, é que eu sou de Slex. Quer virar um demônio, não? Eu tenho... Tem Sky. Sky TV. Já assistiu o Drake Josh? Não, não. Não quero virar demônio, não. Já assistiu o Jimmy Neutro? Jessica Jones. Jessica Jones? Você conseguiu pegar essa espada? Que isso? Deixa eu ver. Tentei. Eu bato nele enquanto o pai tá. Para de dar cabeçada, seu desgraçado. Sei lá, não. Por que que você tá na ponta do pé? Nossa, que limão. Limão ficou? Comei um limão, né? Por que que ele tá na ponta do pé? Ficou ruim. Ele tá em silêncio. Vai tomar no cu, Pinto. Eu tava no top. Ó, o que que aquele cara ali tá achando que ele é? Você vai o quê? Você vai lutar comigo? Você vai lutar comigo? Então vem, que eu já tô pronto. Eu sou faixa verde de capoeira, hein? Eu sou faixa verde de capoeira, hein? Eu tenho tanquinho. Então eu vou trocar de roupa. Uh, ele é um homem de verdade. Um homem que luta nu é um homem guerreiro de verdade. Ah, não tá pelado. Ele tá de roupa. Eu sarra minha capa na cintura, senão eu não consigo lutar, não. Ah, tá. Você é faixa branca, eu sou faixa verde. Eu vou te dar um pau. Aqui, ó. Aqui, ó. Faixa verde, irmãozinho. Ponta vermelha. Vem. Ai, meu Deus. Gente! Galera! O amigo de vocês ficou maluco. Ele virou uma churrasqueira. Calma aí. Tiquidum-dum. Tiquidum-dum. Ele me desafiou pra luta. Eu vou lutar com o amigo de vocês. Vai te ajudar. Eu vou enfiar a mão no meu seu peito, hein? Ô, seu otário. Ô, seu otário. Lutar na ajuda. Cara, eles não eram amigos, não? É tão legal quando eles... É tão legal quando eles mesmo fazem o trabalho. É, então. É bom, né? Eu tô suave aqui. Eu só vou lutar contra um só. Eles deixaram lutar. É, é, é. Eu tô de boa. Tô comendo todo mundo vivo mesmo enquanto eles tão aí lutando no sonho. Tô de boa. Agora eu tô pronto pra lutar. Para de fogo. Agora eu tô pronto pra lutar. Você tá pronto? Eu vou... Mas olha aqui. A gente vai lutar na amizade. Você não vai me matar, não, né? Não. Não, eu não vou matar ninguém. Não, eu tô dentro de um trem, cê é louco? Vai ter que parar o trem. Ele falou que é na brincadeira. Ele falou que é na brincadeira. Não, é na brincadeira. Eu tô viajando, gente. Eu tô na condicional. Não podia nem tá saindo do estado. Não vou te matar, não, senhor. É só no mano a mano. Tem que ser amizade. não, tá de boa. Ela fala que ele não vai matar ninguém. Vai levar o coração, hein? Eu tô na... Eu tô na condicional. Eu nem podia tá saindo do estado. Relaxa. É só uma briguinha. Não, não, não. Não leva o coração, não. Não leva o coração, não. Não, não vou levar, não. Gente, agora não tem volta a mais. Agora você chamou pro pau, vai tomar. Volta aqui. Volta aqui. Caiu aí no chão. Você vai me matar, demônio, não me mata. Ajoelho e beijar meu pezinho. Eu não vou me ajoelhar nunca pro demônio. Então você vai tomar. Seu otário. Se mata. Os caras estão se matando. Os caras estão se matando enquanto eu te mato. Que legal. Eu matei um. Para não, que eu vou arrancar o coração. Ele vai morrer. Eu sou mais durão do que você. Eu não entendi esse final, mano. O que aconteceu? É, pra você me matar. Só que todo mundo cagou. Você não vai me matar. Você já tá morto. Minha mãozinha tá no seu peitoral. Ai, mas a mão só tá atravessando meu coração. Não é nada demais. É, se você se transformar num demônio e lutar comigo pro resto da vida, eu posso soltar o seu coraçãozinho. Não, eu sou burro e orgulhoso. Eu prefiro morrer. Isso aqui é o Itadori? Então eu vou ter que matar, né? Eu sou cunha. É. Era pra você ter matado. Mas você tá perdendo tempo aí, amigo. Bora logo. Eu preciso chegar em casa. É, almoço? É, tá vacilando com seu amigo aí. Tá bom. Então, ó, fica aí paradinho e depois do almoço eu volto, hein? Fica aí. Fica aí. Aí. Parado. Fica na pausa aí, hein? É, fica aí. Aí, vem aí. Continua voando aí. Vambora, vambora.